A previsão de chuvas, no caso, tem reserva para o estado do Piauí nos próximos dias fortes pancadas, quedas d'água. Detalhes com a meteorologista Sônia Feitosa. No meio de janeiro, efetivamente, para chuvas estarem acontecendo em todo o território piauiense e principalmente no sul do estado. Mas, confirmando as previsões meteorológicas, essas chuvas estão se comportando abaixo da normal climatológica. Isso na região sul do estado do Piauí. E a previsão ainda aponta que para os próximos meses, incluindo janeiro, ou seja, janeiro, fevereiro e março, no sul do estado, essas chuvas devem ser abaixo da normal climatológica. Já para o norte do estado, elas devem variar de normal a acima. Isso porque nós temos ainda o março que vai prometer em fevereiro com boas chuvas. E em março as chuvas já começam a declinar no sul do estado, não dando mais tempo de haver um retorno.